Oi pessoal, fala galera aí que gosta de comer comida boa, gostosa, top das galáxias. E gente, hoje aqui nesse cenário novo, cozinha nova, casa nova. E primeiro eu quero pedir desculpa aí pela falta dos vídeos, mas de agora em diante a mudança acabou e vai ter vídeo novo direto aí durante a semana, certo? Pelo menos uns três vídeozinhos por semana. Então pessoal, esse barulho aí é obra aqui, viu? Na casa vizinha. Ficou um pouquinho escuro, mas deu certo, eu fechei tudo aqui. Então pessoal, é isso aí, eu tô aqui na nossa cozinha nova, ó. Nossa cozinha nova, a mudança deu certo, a gente já se mudou, já estamos morando na casa e agora eu vou fazer de tudo pra ter vídeo direto pra vocês, tá certo? Pelo menos uns três aí, como eu falei, por semana ou até mais, tá bom? Olha aí essa barba branca, gente, eu não sou velho não, viu? Isso aqui é, tô ficando careca de barba branca. Aguente. Pois bem, muito obrigado a todo mundo que tá chegando novo no canal, que se inscreveu aí, somos quase quatro mil inscritos, certo? Então você que ainda não é inscrito, se gostou desse vídeo, se inscreve aí, deixa o joinha pra fortalecer o nosso canal, que aqui tem receita direto, tem, às vezes tem vlog no meu dia a dia, eu vou na feira, levo vocês comigo e é top, tá certo? As coisas vão melhorar no canal, a gente vai trazer mais vídeo interativo, vou interagir mais com vocês, vou fazer live, tá bom? Lá no meu Instagram, então segue aí. Então é isso aí, sem mais delongas, hoje a nossa receita vai ser do sarapatel. Eu já fiz aqui uma receita de sarrabulho, que é uma receita cearense, que é muito próximo aí do nosso sarapatel lá na Bahia, pra quem não sabe, eu sou baiano, sou de Salvador, sou terapolitano de raiz. Então, hoje eu moro no Rio Grande do Norte, mas minha terrinha é lá, certo? Minha terrinha é aqui também, amo Rio Grande do Norte e tenho dito. Então vamos lá, eu vou fazer esse sarapatel pra gente almoçar hoje, bem temperadinho, bem gostoso, bem deliciese. Então, sem mais delongas, vamos à nossa receita. Muito obrigado a todo mundo, vamos bater essa meta aí de 5 mil inscritos até o final do ano, quem sabe mais, beleza? YouTube, volta a monetizar meu canal, beleza? Ajuda a nós aí. E eu quero mandar aqui um beijo especial pro meu primo Rodolfo, que ele pediu, né? Foi aniversário dele essa semana. Então, primão, um beijo, Jesus te abençoe, viu? Tudo de bom. E beijo mamãe dele, beijo pra aparecer, eu sei que vocês acompanham aí o meu vídeo, são os meus avós que moram lá em Feira de Santana, tá certo? Eu amo vocês, fiquem com Deus, Jesus te abençoe, tô morrendo de saudade. Assim que der, Géo vai visitar vocês, tá bom? Um beijo enorme, Jesus te abençoe. Pronto, já liguei o fogo, agora a gente vai colocar aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de azeite, mais ou menos umas duas ou três colheres de azeite, hein? Vamos jogar o alho, eu tenho quatro dentes de alho. Vou colocar uma cebola picadinha, agora eu vou colocar o nosso sarapatel. Agora aqui a gente vai pegar, ó, pronto. Agora vamos temperar. Vou colocar meio pimentão em cubinhos. Vou colocar dois tomates. Vou colocar um pouquinho de molho de alho, umas duas colheres. Vou colocar um pouco de tempero caseiro, você acha em qualquer supermercado. Eu vou colocar esse temperozinho, ó, um de carne e um de bacon, certo? Agora vamos misturar mais uma vez. Vou colocar um pouco de sal com ervas, vou colocar pimenta do reino, vou colocar colorau. Vou misturar mais uma vez. Vou colocar o molho de manjericão. Agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho pra gente colocar água, tá certo? Vamos aguardar aí uns cinco minutinhos. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Não se esquece de divulgar o nosso vídeo e é isso aí. Valeu, volto já. Olha pessoal, começou a ferver, hein? Eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de pimenta, se você gostar, certo? Se você não gostar de pimenta, não precisa colocar. Tá bom? Vou misturar, mas eu não coloquei água, certo? Agora eu vou colocar água, mais ou menos uns 500, 700 ml. Isso fica uma delícia, pessoal, pode fazer, se eu não vou se arrepender, certo? Aproveita e já confere outras receitinhas que tem aí no canal, vai me ajudar muito, tá bom? Deixa o joinha, divulga, compartilha com todo mundo. É uma receita muito gostosa, muito simples de fazer e barata. Vou colocar mais um pouquinho de água. Agora eu enterei mais ou menos um litro. E agora, não menos importante, o nosso cheiro verde. Eu tenho a cebolinha e coentro. Então vamos colocar aqui. Tá bom? E vamos misturar. Agora eu vou tampar e vou deixar a cozinha aqui de fogo médio por mais ou menos uns 50 minutos e volto pra gente experimentar, tá bom? Pra gente ver se já tá cozido, se já tá delicioso. Então valeu, volto já. Bom, pessoal, ficou pronto. Acabei de desligar o fogo, ó, ainda tá fervendo, tá vendo? Olha aí que maravilha. Deixa eu encher aqui pra vocês verem. Muito gostoso, muito saboroso. Eu vou colocar um pouquinho no prato pra gente experimentar, tá certo? E aí que eu volto já. Agora aqui a gente pega, ó, a farinhazinha. Olha pra isso. Olha aí, pessoal, que maravilha. Tá bom? Agora vamos experimentar. Pronto. Vamos experimentar agora. Eita, mas tá quente. Gente, que coisa maravilhosa. Hum. Hum. Ficou muito bom. Perfeito, perfeito. Hum. Hum. Ficou gostoso. Pois bem, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha pra fortalecer o nosso canal. Divulga aí, beleza? Não se esquece de divulgar e deixar o seu like, porque é muito importante pra mim. E pro YouTube entender que vocês estão gostando. É, então é isso aí. É, então é isso aí. Jesus abençoe a todos. Até a próxima receita. Fique com Deus. Se cuidem, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Valeu! E aí, senão. E aí, senão.